Você já se imaginou chegando na sua barbearia pela manhã e já tem vários clientes te aguardando? Imagina você ser o barbeiro mais reconhecido da sua região, aquele barbeiro que todo mundo quer cortar o cabelo. Para isso, você precisa dominar muitas técnicas e tipos de cabelo para você se tornar o barbeiro mais bravo de todos. Porém, isso acaba sendo difícil porque você precisa fazer muitos cursos, certo? Na verdade, se você pensa assim, você está errado. Pois eu desenvolvi o treinamento Segredo do Barbeiro Online. Um treinamento onde você poderá aprender tudo o que precisa em um único local. Então corre e aproveita, pois está no valor promocional. Você poderá aprender tudo em um único local. Clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você entender um pouco mais, fechou? Família, esse daqui é o cabelo que a gente vai mostrar esse freestyle para vocês. Vou mostrar um freestyle bem simples, tá? É só as linhas básicas mesmo. E vou mostrar como que a gente cria esse freestyle aqui, fechou? Ó, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai fazer esse esboço, tá? Eu vou usar a máquina de acabamento. Geralmente, eu faço direto na navalha. Mas hoje, eu vou fazer usando a máquina de acabamento para ensinar para vocês também, fechou? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer a primeira linha aqui, uma linha curva. Tá vendo? Só vou fazer uma linha curva. Lembrando que é só o esboço, tá? Agora, a gente vai fazer uma linha reta. Juntando com essa linha curva que a gente fez primeiramente, ó. E agora, a gente vai pegar e fazer uma linha curva em S, ó. Juntando com essa última linha reta. Tá vendo? Fistarizinho bem simples, ó. São três linhas. Olha só como ficou. Tá vendo? Ele não tá tão definido. Mas é isso mesmo que a gente queria fazer. Só o esboço. O esboço, ele serve para a gente ter uma noção de como que a gente vai ficar, que vai ficar esse freestyle nesse cabelo. É bom você, primeiramente, fazer no caderno, tá? Para depois você vir e passar essas mesmas linhas para o cabelo. Então, a gente fez o esboço aqui. Agora, a gente vai começar a fazer a limpeza desse freestyle aqui, fechou? A gente vai fazer com a de acabamento mesmo. Ó, vamos pegar de acabamento. Vamos usar ela assim ao contrário, ó. E vamos vir abrindo um pouco esse desenho aqui, ó. Dando uma leve roçada. Tá vendo? Tá bem fininho, tá bem falhadinho. A gente vai vir abrindo. Tá vendo só? Vamos abrir um pouquinho aqui, ó. Só com a pontinha da maquininha, ó. Tá vendo só? Aqui já deu uma limpada da hora, ó. Só que agora a gente vai usar a navalha para deixar ainda mais limpo, fechou? Ó, vamos vir tirando a navalha agora, ó. Tá vendo? Consertando as partes aqui, ó. Se a gente vai passando um cabelinho. A gente vai tirar esse cabelinho. Vamos deixar uma risquinha, às vezes, em alguns locais um pouco mais grossa. Você pode ver que ela destaca o degradê, ó. O degradê, às vezes, não está tão destacado. E quando você faz um freestylezinho, que você faz o degradê bem feito, depois você faz o freestyle e dá uma cara destacada, tá ligado? A partezinha redondinha a gente vai deixar mais redondinha, mais certinha. Ó. Tá vendo só? Só limpando de leve. Tá vendo? Três linhas simples, ó. Curva, reta, curva em S. A gente cria um freestyle brabo. Agora, rapaziada, a gente vai usar uma correção capilar, tá? Vamos colocar aqui o cartãozinho, ó. E vamos vir com o aerógrafo aqui, ó. Para dar aquela destacada nesse freestyle, tá vendo? Tá vendo só? Aí, tá vendo a gente tacando. Só para a gente realçar o que a gente já fez, ó. Coloca certinho o cartão. Tá vendo só? E vem o freestyle só respingando. O freestyle vai dar uma destacada brabo, vai ficar mais clarinho. Mas antes disso, você tem que fazer o melhor possível nas suas riscas, tá ligado? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só? Vamos tirar uma própria cannavalha. Vamos tirar aqui a cannavalha, ó. Tem alguns efeitos que você pode deixar, ó, exemplo. A gente jogou a gente aqui e ela passou um pouco, ó. Esse aqui é um efeito que você pode deixar, ó. Caso você queira, né? E ele vai ficar mais brabo. Dá um efeito da hora, tá vendo? A gente não seja algo muito exagerado. Tá vendo só? Olha lá o efeito que deu. E aqui foi o melhor resultado, tá vendo? O freestylezinho bem básico, bem simples, ó. Mas olha como fica bem feito, ó. Isso aqui tudo foi o que a gente acabou de passar para vocês, ó. Só colocar em prática aí e conseguir obter excelentes resultados. Assim você consegue fazer qualquer freestyle que você quiser. Se você tiver em dúvida qual freestyle fazer, pesquisa, tá ligado? Algum mano que faz o freestyle brabo. Pegar umas ideias, tá ligado? É bem simples. Você vai acabar criando aqui um freestyle brabão, fechou? Olha só, põe em prática. Imagine um simples corte de cabelo te gerar mais de 200 mil reais de dinheiro. Parece ser impossível, não é? Mas não é. Isso foi exatamente o que eu fiz, mano. Um simples corte de cabelo me gerou mais de 200 mil reais com mais de 65 milhões de visualizações. Um simples corte de cabelo transformado em vídeo foi visto pelo mundo inteiro me gerando uma receita inimaginável. E para conseguir isso, eu tive que estudar muitas técnicas na área da barbearia. E muitos outros tipos de profissão também, como fotógrafo, videomaker e webdesigner. Agora, se com essas técnicas de corte de cabelo eu conseguir esse efeito incrível, eu tenho certeza que com as mesmas técnicas, você conseguirá se tornar o melhor barbeiro do seu bairro. Você não acha? Na verdade, esse vídeo já tem mais de dois anos. Então, atualmente, eu tenho muito mais informações para te passar. Então, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para ter acesso exclusivo. E detalhe, eu vou te dar o bônus de como tirar boas fotos e gravar vídeo, editar vídeos e fotos e ainda vou te ensinar como crescer no YouTube.